Fala pessoal, estamos dando início agora a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube e hoje, terça-feira, dia 2 de agosto, nós iremos falar sobre a vontade de Deus aqui na nossa lição da Escola Sabatina. E eu já quero pedir para você que está chegando aqui agora, que você se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos, porque todo dia nós temos vídeo novo aqui para te ajudar a compreender a Palavra de Cristo. Então, não perde tempo, se inscreve aí para você não perder os próximos vídeos que ainda serão postados, tá? Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar para que através de você mais pessoas possam conhecer a respeito da Palavra de Cristo. Vamos nessa! Tudo o que Deus requer de seus filhos está dentro do âmbito da sua lei, os 10 mandamentos. A lei de Deus, que é uma expressão da sua justiça e também do seu amor, estabelece e se determina no ato, é correto, ou aliás, que determina se o ato é correto ou se o ato é errado. Então, a lei de Deus, o que a lição quis dizer aqui, é que a lei vai determinar se o que a gente fazemos é correto ou se não é correto. Onde entra aqui algo simples de ser entendido, que é o seguinte, tudo, 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 todo mundo, tudo, tudo que existe tem uma lei por trás que rege aquilo. A sociedade tem suas leis, as empresas têm as suas leis, então tudo tem as suas leis, o YouTube tem as suas leis aqui de privacidade, enfim. E o que é que acontece? Tudo tem lei, então Deus também deixou determinada uma lei para que os seus filhos, que somos nós, a gente pudéssemos andar sobre ela, para que assim a gente consiga realizar, fazer a vontade de Deus. Para que a gente consiga realizar a vontade de Deus. Visto que as leis ou os mandamentos são dados para serem obedecidos, ou seja, uma das funções do mandamento é ser obedecido, isso significa, em termos lógicos e teológicos, que a obediência é todo o dever humano, ou seja, é dever humano eu ser obediente, cabe a mim. Deus não vai me forçar a ser obediente, Deus ele vai dar a oportunidade para que eu consiga fazer a minha parte nesse plano da salvação, que é ser obediente. O que é que cabe a mim? Obedecer. Deus mandou não matar, eu não vou fazer isso. Deus mandou honrar o meu pai e minha mãe, ah, eu vou fazer. Deus mandou guardar o sábado, irei fazer também, irei fazer também. Então, os dez mandamentos, ele cabe a nós, seres humanos, cabe a mim e a você. E quando guardamos o sábado, e não somente o sábado, mas como todos os mandamentos, nós estamos declarando uma coisa, que somos dependentes, aliás, duas aliás. Primeiro, que somos dependentes de Deus, e segundo, que nós estamos realizando a vontade dele. E a todo momento, nós somos desafiados entre seguir a minha vontade e seguir a vontade de Deus. A todo momento, nós somos desafiados a seguir a nossa própria vontade, ao invés de seguir a vontade de Cristo. E quando seguimos a nossa vontade, a gente, às vezes, entramos em maus bocados. Mas quando a gente seguimos a vontade de Cristo, a vontade de Deus, a gente vê diferença. E aí, a gente chega numa conclusão, de que seguir a vontade de Cristo é melhor do que seguir a minha própria vontade. Vamos lá. Onde entra aqui agora, a função do sábado. Pra que que serve o sábado? O sábado, ele serve de sinal. Ele é um sinal de Deus em nós, que mostra que somos dele. Um sinal de que a gente pertencemos a ele e somos submistos a Deus. E que a gente, e que a gente, somos totalmente dependentes deles e que a gente pertencemos a ele. É um sinal de pertencimento. O meu Deus mandou guardar o sábado pra que se visse sinal e tal. Então, eu vou fazer isso. Eu vou obedecer o que ele está me mandando fazer. O que ele está me mandando fazer. Embora os pecadores não possam santificar a si mesmo, eles também não podem ser santificados sem a obediência. Nós não temos o poder, o que a lição quer nos ensinar aqui, é que a gente não temos o poder de santificar a nós mesmos. Quando a gente estamos orando, estudando a palavra, não somos nós que estamos santificando a nós mesmos. Porque nós não temos esse poder. Mas quando a gente estamos orando, estudando a palavra, nós estamos colocando Deus como aquele que pode santificar. E é só ele mesmo. E é só ele mesmo que pode santificar a nós. A mim, a você. Então, a mesma coisa é quando eu quero que Deus me santifique, mas aí eu não quero obedecê-lo. Eu não quero seguir a sua lei, eu não quero seguir os seus preceitos, sabe? Eu não quero. Então, o que é que acontece? Quando eu quero ser santificado, mas eu não sigo a vontade de Cristo, isso é incongruente, sabe? É inlógico. Nossa, eu quero que ele me santifique, mas eu não estou sendo obediente a ele. Não tem muita lógica a isso. Não tem muita lógica a isso. Então, é isso. A gente não pode nos santificar a nós mesmos, porque não temos esse poder. O único que pode fazer isso é Deus. E não existe santificação sem obediência. Anota isso aí, jovem. Não existe santificação sem a obediência. Não existe santificação sem a obediência. A verdadeira observância do sábado é reconhecer o vínculo inquebrantável entre a obediência e a santificação. Qual que é a vontade de Deus para nós? Primeiro, eu me torne uma pessoa obediente. Você precisa se tornar uma pessoa obediente. Irmão, eu já sou. Ótimo, maravilha. Irmão, eu não sou. Luta para você ser obediente. Se tornar. Onde entra aqui a conversão. Você se tornar em algo que você não é. Então, lute para que você seja o máximo obediente possível. Possível. Seja o máximo obediente possível. Ser o máximo que você conseguir. O máximo que você conseguir. Então, se fosse para resumir a parte de terça-feira aqui em duas palavras, seria obediência e santificação. A santificação, aliás, a obediência nos conduz a Deus e Deus realiza a santificação em nós. É isso que acontece. A obediência me conduz a Deus e é Deus quem realiza o ato de me santificar. É Ele quem realiza a santificação em mim e eu passo a ser, então, uma pessoa transformada. Eu passo, eu me torno uma pessoa transformada. Através da santificação que Deus fez em mim. Pessoal, basicamente é isso do que se trata a parte aqui de terça-feira. Hoje falamos aí sobre a vontade de Deus, tá? Se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, eu peço para você se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. Porque todo dia tem vídeo aqui para te ensinar mais da palavra de Cristo, tá? E não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar para que mais pessoas possam conhecer. E o último aviso, eu quero convidar você a conhecer os meus manuais, os meus livros digitais que eu escrevi para ajudar você na sua caminhada cristã. Os links deles estarão na descrição do vídeo e também nos comentários aqui abaixo, tá? Galera, eu vou ficando por aqui, mas eu aguardo vocês amanhã onde vamos ter o nosso momento hipertexto da nossa lição da Escola Sabatina, tá? Aguardo vocês e até lá! Aguardo vocês e até lá!